O que acha de transformar seu PC ou notebook em um Android TV? Simplesmente sem precisar instalar nada em seu dispositivo? Utilizando apenas em um HD ou SSD externo? Uma boa? Tá curioso? Vem comigo! Olá! Instalar o Android TV diretamente em seu computador pode ser mais complexo. Requer mais ajustes, configurações extras e muitas vezes, depois de instalado, apresenta travamentos. Mas neste vídeo quero apresentar uma alternativa. Rodando apenas em um HD externo ou mesmo em um pendrive. Para um melhor desempenho, minha sugestão é instalar em um SSD externo. Outras vantagens em ter o Android TV em seu HD externo. Você pode levar para qualquer lugar, bastando conectar em seu notebook. Não ocupa espaço em seu computador ou notebook. Segurança de ter os dados em outro dispositivo sem impactar em seu sistema. E melhor desempenho se usado com dispositivos de leitura mais rápida. No exemplo, utilizarei este SSD já formatado. Iniciando, serão utilizados dois arquivos. A ISO do instalador e a aplicação Rufus para criar um HD externo com boot. Com os dois arquivos já alocados em meu diretório, inicio executando o Rufus. Deixo a opção de listar discos rígidos USB habilitada para identificar o meu HD. Clico em Selecionar para apontar para a ISO já baixada, do Android. As demais configurações permanecem inalteradas seguindo a linha que a BIOS de seu equipamento é o Wi-Fi. Clique em Iniciar. Nas caixas de texto que aparecem, clique em OK para prosseguir. Será informado que todos os dados do dispositivos serão removidos. Finalizado. Agora abra o SSD gerado com o sistema e navegue nas pastas até encontrar um arquivo de nome data4gb.zip. Extraia este arquivo neste mesmo diretório. Perfeito. Agora insiro o SSD externo na porta USB. Ligo meu notebook pressionando a tecla F12 para dar o boot pelo SSD. De imediato já será mostrado um menu do Android. Escolha a primeira opção, Android TV. Rapidamente a tela do Google será carregada. Escolha o idioma. Em seguida, escolha sua rede. Navegue utilizando as setas de seu teclado até ir na opção próximo. Em seguida, você escolhe o nome para seu ambiente. Na tela seguinte, vá em Procurar e pressione a tecla ESC. E você será direcionado ao menu principal do Android TV. Utilize sua conta Gmail para desfrutar do entretenimento. Divirta-se. Por hoje é isso. Espero que você possa curtir o Android TV após seguir as instruções. Se gostou, peço por favor que deixe seu like. Compartilhe e inscreva-se no canal para ser notificado de outras dicas de tecnologia. Obrigado e até a próxima.